A festa vai começar! A festa vai começar! CD Especial 2008 E no comando das mixagens P.J. Magrã Você não vai parar de dançar! P.J. Magrã Pressenota P.J. Magrã B.J. Magrã B.J. Magrã P.J. Magrã Bamba, papadipa bamba, pararapa tipa bamba, pampa tipa bamba, ela vai mudar bem pra mulher Bamba, pararapa tipa bamba, papadipa bamba, pararapa tipa bamba, sujejeje Sujeje Especial 208 DJ Macre Você não vai parar de dançar Essa é a minha cara Essa é a minha cara Essa é a minha cara Vem amor, bate, não para, com peru na minha cara Vem amor, bate, não para, essa é a minha tara Mas vem amor, bate, não para, com peru na minha cara Essa é a minha tara Com esse corpo e com essa bunda, com essa cara de safada Vai descendo e merecendo a surra de peru na cara Com esse corpo e com essa bunda, com essa cara de safada Vai descendo e merecendo a surra de peru na cara Vai descendo e merecendo a sua de peru na cara Bate, 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 vou peru na minha cara Bate, 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 essa é a minha tara Bate, 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 vou peru na minha cara Bate, 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 essa é a minha tara Vem amor, bate, não para, pum, pum, pum na minha cara Vem amor, bate, não para, essa é a minha tara Mas vem amor, bate, não para, pum, pum, pum na minha cara Essa é a minha tara Especial 2008 DJ Macrêma Você não vai parar de dançar Especial 2008 DJ Macrêma Você não vai parar de dançar Especial 2008 DJ Macrêma Você não vai parar de dançar Pula, mijoleta, pula Pula, mijoleta, pula Pula, mijoleta, pula Pula, mijoleta, pula Pula, pula, pula Pula, mijoleta, pula Pula, mijoleta, pula Pula, pula, pula Pula, mijoleta, pula Pula, mijoleta, pula Comprei uma regrinha Do farinha e do bareto O nome da regrinha É a grinha, a minxoleta Comprei uma regrinha É a grinha, a minxoleta O nome da regrinha É a grinha, a minxoleta Pula, mijoleta, pula, mijoleta Pula, mijoleta, pula, vai fazer careta Pula, mijoleta, pula, mijoleta Bajoleta é uma reguinha criada num chapação Pra cama é conco a rir, mas não dá mole pra pião Bajoleta é uma reguinha criada num chapação Pra cama é conco a rir, mas não dá mole pra pião Pula, mijoleta, pula Pula, pula, pula Abriu, caiu Pula, mijoleta, não viu Tô pior com meu coelha E todo mundo riu Abriu, caiu Pula, mijoleta, não viu Tô pior com meu coelha E todo mundo riu Pula, mijoleta, pula, mijoleta Pula, mijoleta, o pau vai fazer careta Pula, mijoleta, pula, mijoleta Pula, mijoleta, o pau vai fazer careta Especial 2008 DJ Macre Você não vai parar de dançar Ela balança, mas não para Balança, mas nunca para Ela balança, mas não para Ela balança, mas não para Balança, mas nunca para Ela balança, mas não para Ela balança, mas não para E quando eu mandar mulher Bota a mão no joelho Essa é a nova do boiú É hora da novinha E balança o bumbum Balança, balança, balança o bumbum Balança, balança o bumbum Balança, balança o bumbum No ritmo, rolou Desce, desce, desce Desce, desce, desce Desce, 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 num ritmo do louco Arrasta que rasta que rasta o bumbum Arrasta que rasta que rasta o bumbum Arrasta que rasta que rasta o bumbum Acabou assim, o louco Especial 2008 DJ Macremacremacrem Você não vai parar de dançar Quebra em cima, quebra embaixo Se liga nesse compasso Quebra embaixo, quebra em cima Olha o quebrado da menina Quebra em cima, quebra embaixo Se liga nesse compasso Quebra embaixo, quebra em cima Olha o quebrado da menina Quebra em cima, quebra embaixo Se liga nesse compasso Quebra embaixo, quebra em cima Olha o quebrado da menina Quebra em cima, quebra embaixo Se liga nesse compasso Quebra embaixo, quebra em cima Olha o quebrado da menina As fobos, o daí na pista Pode vir chegar pra cá Rebolando até o chão A reina vai te convidar As fobos, o daí na pista Pode vir chegar pra cá Rebolando até o chão A rei lá vai te convidar Quebra em cima, quebra embaixo Se liga nesse compasso Quebra embaixo, quebra em cima Olha o quebrado da menina Quebra em cima, quebra embaixo Se liga nesse compasso Quebra embaixo, quebra em cima Olha o quebrado da menina Quebra em cima, quebra embaixo Se liga nesse compasso Quebra embaixo, quebra em cima Olha o quebrado da menina Quebra em cima, quebra embaixo Se liga nesse compasso Quebra embaixo, quebra em cima Olha o quebrado da menina Especial 2008 B.J. Macrê Você não vai parar de dançar B.J. Macrê Você não vai parar de dançar Cada um no seu quadrado B.J. Macrê Cada um no seu quadrado Cada um no seu quadrado I.J. Macrê Eu disse lado a lado Cada um no seu quadrado Cada um no seu quadrado Cada um no seu quadrado A do, a a do, cada um no seu quadrado Dança bonito, dança bonito, dança bonito Dança bonito, dança bonito Dança bonito, dança bonito Dança bonito, dança bonito C-circles in the hair C-circles in the hair Cada um no seu quadrado 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 C-circles in the hair Especial 2008 Beijing Macrema Você não vai parar de dançar O meu diferente é bicicleta, é a voz Ae, ae, ae Ae, ae Ae, ae, ae Ae, ae Ae, ae 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 É hora de escrever Requebra, requebra Requebra, requebra Requebra, requebra Requebra, requebra O bagulho é doido O meu de velho MC Krell O bagulho é doido O bagulho é doido Especial 2008 DJ Macrê Você não vai parar de dançar Especial 2008 DJ Macrê Você não vai parar de dançar Crel também Queima pela liga Vai comer Dança só Volta da aula do Crel Aê Mão na cabeça Mão na cintura Crel Mão na cintura Mão na budinha Crel Mão na cabeça Mão na cintura Crel Mão na cintura Mão na budinha Crel Agora é do passeio do Crel Vai Vai Um, dois, três Crel Cinco, seis, sete Crel Um, dois, três Crel Cinco, seis, sete Crel Agora reboladinho pro Crel Vambora! Rebola, 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 rebola Crel, Crel, Crel Tá bonito Tá bonito, tá bonito, tá bonito Puxa, escrita, desce, Crel Puxa, escrita, desce, Crel Vão balançar o ombro com o Crel Vão, vão Pra frente, pra frente, pra frente, Crel Pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Crel é só pra frente, mané Pra frente, pra frente, pra frente, Crel Pra trás, pra trás, pra trás Agora eu pulo do Crel Todo mundo pulando! Quebradinha, quebradinha, quebradinha Agora na tremedia do Crel Na tremedia Especial Dois mil e oito DJ Magrã Você não vai parar de dançar Se você não vai parar de dançar Tietan, 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 Tietan Tietan, Tietan Tietan Especial Dois mil e oito DJ Magrã Você não vai parar de dançar Ai, mulherada Ha, ha Ele veio cheio de marra Pensando que ia me dar bola Mas bolou comigo Quando eu fico a espanhola Toma, 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 Toma Toma, Toma, Toma Vem, vem, vem Verre bolando 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 Vem, vem Verre bolando Vem, vem Verre bolando Vem, 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 vem o cheio de marra Pensando que é me dar bola Mas ele bolou comigo com a moda antiga da espanhola Vem o cheio de marra Pensando que é me dar bola Mas ele bolou comigo com a moda antiga da espanhola Vem, moleque, não se aconha Que eu vou te levar Vem, moleque, não se aconha Vem, moleque, não se aconha Eu vou te levar pra Espanha Vem, moleque, não se aconha Balança, balança, balança Errei, errei, rebolando Balança, balança, balança Balança, balança, balança Errei, bolaria, rebolando Especial 2008 DJ Magrã Você não vai parar de dançar Especial 2008 DJ Magrã Você não vai parar de dançar Quem é o gostosão daqui Sou eu, sou eu, sou eu Quem é o gostosão daqui Sou eu, sou eu Sou eu Sucesso nosso DVD Aguarda a pancada aí, Riquelme O avião um pouquinho acelerado, vai E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou pro bar e procurar o meu negão Vou subir no palco ao som do tamborzão Sou cachorrona mesmo e late que eu vou passar Agora eu sou solteiro e ninguém vai me segurar DJ é o meu som Eu já tô de carinha Pra queijo De carinha É pura energia É pura energia Eu vou pro bar e procurar o meu som Eu vou pro bar e procurar o meu som Eu vou pro bar e procurar o meu som Eu vou pro bar e procurar o meu som Eu vou pro bar e procurar o meu som Especial 2008 DJ Macrê Você não vai parar de dançar Quem quer beijar na boca dá um grito Tô Tô Hoje nos bailes banque do Rio Sabe o que que aconteceu? As novinhas deram mole E o bonde todo comeu O comentário se espalhou E a solteira enlouqueceu O bonde ficou famoso Sabe por quê? Sabe por quê? Quem é o pegador daqui? Sou eu Sou eu Sou eu Quem sabe Quem sabe Quem é o pegador daqui? Se sacou de medo Sou eu Sou o Odezi Chapa quente As mulheres ficam loucas Grita aí bem alto Quem quer beijar na boca? Sou o Odezi Chapa quente As mulheres ficam loucas Grita aí bem alto Quem quer beijar na boca? Sou eu Sou eu Sou eu Cicel isn't here 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 Amém. Amém. Especial 2008, DJ Macron, você não vai parar de dançar. Amém. Especial 2008, DJ Macron, você não vai parar de dançar. Meus pés não tocam mais o chão, meus olhos não veem a minha direção. A minha boca sai, pois eu sem sentido, você é do meu farol. Hoje estou perdido, o seu fomento vem à noite sem pudor. Somente o sono, minha mesa, minha dor, mas depois, quando eu via clarear. Quero ver o teu sorriso, o teu olhar, eu corro pro mar e não lembrava-se. E o vento me traz o que eu quero esquecer. Entre os soluços do meu choro, eu tento te explicar. Meus teus braços, é o meu lugar. Contemplando as estrelas, minha solidão. Aperta forte o peito, a mágica, uma emoção. Esqueci do meu orgulho pra você lutar. Permaneço sem amor, sem luz, sem ar. O que isso seria? O que isso seria? Especial 2008, DJ Macrê. Você não vai parar de dançar. Vem, 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 na dança do DJ. Sou MC Lele, e viagens pra vocês. Aumente o som, DJ, chegou a minha vez. E jogue as mãos pra cima, na dança do DJ. E jogue as mãos pra cima e bate na palma da mão. Essa é a dança do DJ que comanda a multidão. E jogue as mãos pra cima e bate na palma da mão. Essa é a dança do DJ que comanda a multidão. E jogue as mãos pra cima e bate na palma da mão. E jogue as mãos pra cima e bate na palma da mão. E jogue as mãos pra cima e bate na palma da mão. Vem, 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 na dança do DJ. Sou MC Lele, e vim agitar vocês. Aumente o som, DJ, chegou a minha vez. E jogue as mãos pra cima, na dança do DJ. Alô, galera, eu quero ver todo mundo na pista tirando o pé do chão. Se liga e vem. Tira o pé do chão. 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 E jogue as mãos pra cima e bate na palma da mão. Essa é a dança do DJ que comanda a multidão. E jogue as mãos pra cima e bate na palma da mão. Essa é a dança do DJ que comanda a multidão. Especial 2008, DJ Magrão. Você não vai parar de dançar. Vamos embora, pra o mar. Bebê, cair, levantar. Quero ouvir agora. Vamos embora. Para, 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 tudo DJ. Bebê, cair, levantar é muito bom, né? Mas o esquema mudou. Agora é bebê, cair, fazer crel. MC nem tira a bagunça, não, hein? Vamos embora. Para o motel. Bebê, cair, fazer crel. Vamos embora. Para o motel. Bebê, cair, fazer crel. Bebê, cair, fazer crel. Bebê, cair, cair, vovê. Estadunção... Especial 2008, DJ Magran. Você não vai parar de dançar. Pão no joelho, aperte o fofinho, mexe o vumbum, é a dança do sapinho Pão no joelho, aperte o fofinho, mexe o vumbum, é a dança do sapinho Péu, péu, 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 dança do sapinho Música 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 Especial 2008 DJ Macrem Você não vai parar de dançar Música 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 Você não vai parar de dançar Coisas esotéricas me passam na cabeça Vou logo dizendo antes que eu me esqueça Coisas bem malucas como te amar A arte, a arte, amar, amar, amar Sentimento louco, o amor me empolga Acho que vou desligar de desligar Antes que enlouqueça esse meu coração A minha cabeça, a minha alma A procura de alguém, o povo pra chorar Só que o seu amor, seu amor, seu amor Sentimento louco, o amor bem profundo Acho que vou desligar de desligar Antes que enlouqueça esse meu coração A minha cabeça está virada Ficou louco, o velar vai jogada A procura de alguém, o povo pra chorar Só que o seu amor, seu amor, seu amor Sentimento louco, o amor bem profundo Especial 2008 Estarei muito só Estarei muito só sem o seu amor Agora é a hora de dizer Que hoje eu te amo Eu vou negar Que outra pessoa Não se dirá Tem que ser você Sei por que, sei pra que Tem que ser você Se se necessário entender Tudo que eu quero é você de volta Tô te esperando Tô te esperando Vem bater na minha porta Eu amo você Eu só sei te querer Minha vida tem sentido Se eu tiver você Especial 2008 DJ Magrã Você não vai parar de dançar Eu me indo buscando em alguém Alguma coisa que eu sei Que só existe em você Eu quero a metade de mim Que é você Eu fiz o que radia o mundo E que me faz viver Eu não aguento mais essa saudade E essa solidão que me invade Me faz ver Tudo que eu quero é você de volta Tô te esperando Vem bater na minha porta Eu amo você Eu só sei te querer Minha vida tem sentido Se tiver você Solta a voz Eu quero a metade de mim Que é você de volta Tô te esperando Vem bater na minha porta